E pessoal, nós finalizamos agora a nossa reunião com inúmeras lideranças empresariais do município de Contagem, uma reunião que teve toda a nossa equipe, especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a Secretaria de Saúde, onde nós discutimos, em primeiro lugar, a situação da nossa cidade em relação à pandemia. É grave a situação. Muita gente contaminada pelo coronavírus, muita gente adoecida, internada na nossa rede municipal e a nossa capacidade de ofertar leitos cada vez menor. Então é preciso tomar providências. Nós estamos preocupados com a vida das pessoas. Então, as medidas que nós vamos tomar, elas, em primeiro lugar, elas vão preservar a atividade econômica. As pessoas precisam trabalhar, precisam produzir, precisam ter recursos para manter suas famílias. Nós queremos, então, que a atividade, neste momento, continue funcionando. Mas para que ela continue funcionando, as pessoas precisam fortalecer o cuidado, a prevenção. Então, nós divulgamos as diretrizes de como deve ser o funcionamento da atividade econômica. Nós queremos que cada segmento econômico cuide da higienização, ou então ter o álcool gel, fiscalize se as pessoas vão estar com máscaras para atuar na prevenção, que a gente tenha uma taxa de ocupação em cada estabelecimento, especialmente em bares e restaurantes, nós vamos permitir apenas uma ocupação onde as pessoas estejam sentadas. E não vamos permitir o consumo de álcool, de bebida alcoólica, nos estabelecimentos de bares e restaurantes. Então, essa foi a proposta que nós apresentamos. Ela estará sendo aprofundada nas reuniões de cada segmento, então, academias, bares, restaurantes, indústria, comércio. Mas o que a gente quer, neste momento, é que toda a cidade, todos os segmentos se envolvam no enfrentamento à pandemia. Nós teremos vitória nesse momento grave que nós vivemos no município, se a gente fizer um grande pacto. O pacto pela vida, onde possa conviver o funcionamento da atividade econômica, mas, ao mesmo tempo, os cuidados para preservar a vida. Eu convido você, cidadão e cidadã, a também ter uma atitude de preservação da sua vida. Não permitir aglomeração, não conviver com as aglomerações, higienizar as mãos, utilizar a máscara. E, assim, a gente estará dando um passo muito importante no enfrentamento à pandemia, garantindo a vida saudável para a população de contagem. É isso.